A mamãe tá fazendo esse vídeo porque muita gente pergunta como é que vocês se relacionam entre vocês três. O que vocês acham do irmão de vocês? Eu gosto do Marcelo e do Moreno. Eu também gosto do Matheus e do Marcelo. Eu também gosto do Moreno e do Matheus. Oi! Oi! Oi, pessoal. Olha só, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. O que vocês acham do irmão de vocês? Eu gosto do Matheus e do Marcelo e eu gosto porque... Porque, de início, se eu não tivesse eles aqui, se eu fosse eu, daí não ia ter pra quem brincar. Daí eu tinha que brincar sozinha, daí eu tinha que ter alguém pra brincar junto. Daí eu tenho eles pra brincar junto. Oi, Murilo. Oi. Eu quero saber o que que tu acha dos teus irmãos. O que que tu acha do Matheus? Sim, eu gosto dele. Eu também gosto. Tu pode me falar um pouquinho sobre ele? Sim. Ele é querido? Sim, ele é muito meu amigo. É? O Marcelo também. O Marcelo também? Sim. Mas tu podia me dizer, tu gosta de brincar com o Matheus? Gosto. Do que que tu gosta de brincar com o Matheus? Do monte de coisas. Com o jogo inteiro e com todas as outras coisas. E... E porque se eu quero que ele faça uma coisa comigo, ele faz, tipo, eu quero brincar com ele e ele já vai. Entendeu? Ah. Ele sempre vai logo? Sim. E o Marcelo? Sim, eu gosto dele porque ele faz muitos brincadeiras pra nós brincar. Ele inventa as brincadeiras? Sim. Por exemplo, tu pode me dar um exemplo de uma brincadeira que ele fez e inventou? Aquela de palavras que a gente faz. Ah, aquela tipo roda-roda do outro vídeo que a gente fez? Tem alguma coisa que o Matheus faz diferente do Marcelo? Hum... Às vezes a gente fica brigando um pouquinho. Com o Matheus ou com o Marcelo? Com o Marcelo. É? Tu e o Marcelo brigam? Sim. Por que que vocês brigam? Não sei explicar como. Oi, Matheus. Oi. Eu queria te fazer umas perguntas sobre os teus irmãos. Tu pode me responder? Sim. Tá. Me diz uma coisa. O Murilo é querido? Muito, muito, muito. Ele abraça muito, eu sempre fico triste. Ele faz uma coisinha, ele faz uma coisinha fofa pra mim, pra eu ficar feliz. E o que que tu menos gosta no Murilo? Nada, eu não tenho nada. Ah, e o que que tu mais gosta no Marcelo? Eu gosto que ele faz uma coisinha fofinha. É? É, muito fofinho. E tem alguma coisa que tu não gosta no Marcelo? Hum... Alguma coisinha. O que? É que às vezes, tipo, ele me irrita um pouco, sabe? Por que? Tipo, a gente brinca de que os brinquedos assustam os outros brinquedos. Eles fantasiam. Daí sabe, tipo, uns fantasias de fantasma. Daí, o brinquedo que o Marcelo é, sabe que não, que aquele fantasma não é real, me irrita. Mas tu gosta dele? Gosto. Ah, ele é teu maninho? Sim. Hum... Porque os dois são muito carinhosos. Ai, meu amor. Então, o Marcelo, mesmo que às vezes ele te irrita, ele é muito carinhoso também? Sim. Oi, Marcelo. Hum... Marcelo, o que que tu acha dos teus irmãos? Hum... Eu gosto. Tu gosta deles? Sim. O que que tu acha do Matheus? Eu gosto muito dele. Muitas coisas engraçadas pra mim. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado? Sim. E tem alguma coisa no Matheus que tu não gosta, Marcelo? Eu acho que não. Não? E o Murilo? O que que o Murilo faz que tu mais gosta? Eu gosto de brincar de engraçadinhas. O Matheus. Então, você gosta de brincar de brincadeiras engraçadinhas, é isso? É, de brincar de pegadinha. E tem alguma coisa que tu não gosta no Murilo? Não. Mas e por que que as vezes vocês brigam tanto? Eu não sei. Sim. Tu gosta de ser trigêmeo, Marcelo? Amo. Ama? Tu gosta de ter dois irmãos muito parecidos com você? Sim. Sim? Meu amor. As pessoas não se confundem. É? Porque a gente é muito igual. É. Tudo bem que vocês te confundem? Hum. Sim. Tudo bem, né? Eu acho legal. Tu acha legal, amor? Sim. Vocês gostam, então, de ser trigêmeos? Sim. Gostam de ser iguais? Sim. Eu perguntei pra cada um deles o que que eles tinham a dizer sobre o irmão. E eles só falaram coisas boas, né? Vamos dar um tchauzinho aqui? Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.